Olá, eu sou a Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim fazer meu book haul no mês de março. Eu resolvi trocar um pouquinho de lugar, eu vim fazer aqui no meu quarto, de frente para os meus mangás. Eu sei que muitas pessoas pediram para ver minha estante, eu tenho que mostrar todos os livros que eu tenho na sala, todos os livros que eu tenho aqui, mas é um pouquinho difícil, principalmente aqui no quarto, porque em cada prateleira tem três lances de mangás, tem mangás na frente, no meio e atrás. Então eu não sei como eu vou fazer para mostrar o mangá aqui para vocês. Mas então, falando do book haul desse mês, chegou muita coisa esse mês, mas muito, e muita coisa eu já li. E esse foi o mês que eu mais li esse ano, eu realmente, esse mês eu consegui cumprir toda a minha meta de leitura. Então, primeiro eu vou mostrar o book haul para vocês e depois semana que vem eu trago um vídeo aqui falando das leituras do mês de março. Eu também vou reformular o canal, eu quero deixar certinho o dia que eu vou trazer resenha de mangá, o dia que eu vou trazer resenha de quadrinhos e o dia que eu vou trazer resenha de livros. Eu acabo sempre misturando, não tenho uma programação certinha, mas agora eu vou me organizar e depois eu faço um vídeo falando um pouquinho como que vai ser isso. Então vamos lá, vou mostrar para vocês tudo o que chegou aqui esse mês. A Justiça se Chama, da editora Vecchi. Eu amei esse livro, é um livro curtinho, eu estou ansiosa para ler continuação. Para quem gosta de fantasia urbana, eu recomendo demais esse livro. E tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui para vocês. A Justiça se Chama, para vocês assistirem a resenha, se vocês não viram ainda. Outro do Januara Jones, A Corrida Contra a Morte. É uma HQ que eu gostei muito, principalmente para quem gosta de tintins, com certeza vai gostar dessa HQ. Eu li muito rápido, eu gostei muito da personagem feminina. Fazia tempo que eu queria ler e finalmente eu consegui. Eu já tinha folheado algumas vezes essa HQ na livraria. Fazia tempo que eu queria ler e eu gostei demais. Eu vou trazer um vídeo para vocês, uma resenha bonitinha, no mês de abril. Outro, Vampiros, coleção sobrenatural. Eu não consegui ler esse livro em março, mas vai ser uma das minhas primeiras leituras no mês de abril. E assim que eu leio, eu já trago resenha. É um livro que eu vou ler bem rápido, porque são livros de contos, então eu acabo devorando livros de contos. Eu falo que eu vou ler um por dia, quando eu vejo, eu já li tudo. Outro, Amber, As Crônicas da Ruiva, A Lenda de Creel. Essa HQ eu li no comecinho do mês. Logo que chegou eu acabei me esquecendo, passou de fazer mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou reler e vou escrever certinho e trago um vídeo aqui para vocês. Eu gostei demais dessa personagem. Para quem gosta de Conan, tenho certeza que vai gostar dessa HQ. Outro, esse daqui, Coffee Hill. Eu comprei no Mercado Livre por R$9. Eu sei que saiu, o volume 2 está na banca. Eu fui atrás do volume 1, porque eu tinha visto o número 2 na banca. Esse aqui é o volume 1, Crimes e Bruxarias. Eu acho que fiquei bem interessada, eu gostei da arte, eu não conhecia. Não sei se vocês já leram ou não, mas se vocês já leram, deixa aqui nos comentários. Outra coisa que chegou foi o mangá Tumeka Alchemist. Esse é o passo de assinatura. Chegou o volume 17 no comecinho de março e o volume 18 já no final do mês. É um mangá que eu amo e eu já tinha a edição antiga. Eu estou comprando a nova. Eu gosto muito. O volume 17 não veio com nenhum marcador. O volume 18 veio com um marcador muito bonitinho. Que eu não sei onde eu coloquei. Eu ia mostrar para vocês, mas eu não sei onde eu coloquei. Outro que chegou e eu devorei, gente. É a Yaku. Meu Deus do céu, que mangá maravilhoso. É triste. É um mangá com violência. Muita coisa pesada. Sério, gente. Eu preciso fazer uma resenha desse mangá. Eu devorei. Gente, olha quantas páginas. É enorme. Ele é pesado. Eu fiz muitas marcações nele. E foi assim, sabe? Nossa, a melhor leitura do ano. Tipo, é um mangá muito forte. O Zamatetsuka, ele escreve muito bem. Não é por menos que ele é considerado o mestre do mangá. Sério, gente. Chegou e eu já devorei. Outro que chegou, lá em cima na árvore, do editor da Roku. É da autora Margarete Atchult. A mesma escritora do Contos de Aia. É um livrinho infantil. Muito bonitinho. Meus filhos. Eu já li com meus filhos e reli. Eles gostaram bastante. E eu super recomendo. Agora, no mês de abril, eu já estou organizando. Eu vou fazer um especial para livros para criança. Como eu tenho três filhos, eu sempre estou lendo para eles. Então, eu vou fazer esse especial para crianças. É... Vagabonde 22. É... Chegou também. Estou super atrasada no mangá Vagabonde. Chegou a live, né? É... Volume Único, da editora Panini. Também já li. Ou sei demais. Também fiquei devendo uma resenha aqui para vocês no canal. O Homem que Passeia, de Jirotaneguchi. Eu vi gourmet, que eu já tinha para gravar um vídeo. E acabei não lendo O Homem que Passeia. Estou tão ansiosa para ler esse mangá. É um mangá, tá? Volume Único também. A editora Pau Pipoca aqui também vai lançar um mangá desse mês. O mangá K. Jirotaneguchi. E eu estou... Agora no mês de abril. Então, será uma das minhas leituras no mês de abril. Outro livro que chegou... Ah, esse livro foi muito lindo. Gente, vocês não têm noção. É um culto de fadas e sombrio. Putz, eu amei esse livro. De Volta para Casa. Da editora Morro Branco. Me surpreendi demais. Fiz várias marcações no livro. Ele veio com esse marcador aqui. Muito fofo. Capa dura, gente. E tem resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui para vocês. Outro que chegou foi Silêncio, do Endo. E do mesmo escritor chegou Silêncio. Não, esse é Silêncio e esse é Samurai. Chegou Samurai. E chegou a Canção de Linar. Esse Canção de Linar é de uma escritora marroquina, mas ela mora na França. Ela vai vir na Flip esse ano. Eu queria muito para a Flip, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu já comecei a ler. Eu não vou terminar agora no mês de março. Mas é uma história muito pesada. Gente, vocês não têm ideia. Eu acho que uma babá, logo na primeira linha, eu tive um choque. É uma família. Eles relutam em contratar uma babá para ficar com as crianças. Essa mulher precisa. Ela sente necessidade de trabalhar. Ela teve filhos, né? Ela é mãe e tal. Mas ela sente aquela necessidade de trabalhar. E ela quer trabalhar. Então, ela e o marido procuram uma babá e acabam encontrando uma babá. E tem uma cena muito chocante no começo do livro. Que eu não posso falar porque eu acho que seria um spoiler muito grande. E a partir disso, a gente vai vendo tudo o que vai acontecer no livro para chegar nessa cena. E, sério, gente. Eu preciso fazer dois vídeos desse livro. Um sem spoilers e outros com muitos spoilers. Porque, sério, eu preciso falar sobre esse livro. É um livro muito chocante. Samurai. Vocês pediram resenha aqui para mim. Então, logo, logo, eu leio esse livro. Depois que eu leio ele para transformar, eu trago o vídeo aqui para vocês. E silêncio do mesmo autor. Eu também estou curiosa. Vocês falaram que era muito bom. Falaram lá no grupo também. Eu tinha feito um post sobre ele. E eu estava muito curiosa. E esses três livros são da Editora Planeta, mas desse selo dos Cats. Eu não sei se como se pronuncia. Mas, em breve, eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre esse selo da Editora Planeta. Chegou Tormenta de Fogo. E o Príncipe de Westeron, do Amigo Secreto, que eu participei de devoradores de livro. É um Amigo Secreto de Páscoa. Eu amei. Minha Amiga Secreto acertou em cheio. Eu gostei muito, muito, muito desses livros. Primeiro porque eu estava desesperada para ler a continuação do livro do Brandy Sanderson. Então, aqui a gente vai ter o segundo livro dessa série de executores, da Editora Alife. Eu estou muito ansiosa para ler. E esse daqui é um livro de contos. Já tinha saído aqui pela saída de emergência. E agora a Editora Arqueira publicou. E já faz um tempinho que está na minha lista de desejados. Eu queria muito ler. Aqui a gente tem vários contos de executores muito conhecidos. E parece ser muito bom. Algumas coisas que eu peguei em banca. Eu peguei Love Comp 13. Eu perdi o volume 11, 12. Eu vou ter que ir em algum evento ou na como, se algum lugar, para conseguir pegar os números antigos. Olha o Monogatari é a mesma coisa. Eu perdi os números antigos. E o One of the Week Friends. Eu peguei o 7, é o último volume. E eu perdi o volume 6. Eu não posso nem ler o final porque eu perdi. Eu não comprei o volume 6. Inocente. Gente, que mangá é esse? Sério, se vocês gostam de mangá ou de história, ficção histórica, eu recomendo demais. Esse aqui é o meu book haul, gente. Depois eu vou fazer um vídeo falando para vocês tudo o que eu li e com uma breve resenha. Então eu não vou entrar muito em detalhes hoje. Eu peguei também Forte Gap, da editora Alif. Que livro maravilhoso. Eu já li, fiz muitas marcações, mas eu coloquei um post-it laranja. E eu quase não estou vendo. Porque o livro, ele é todo desenhado. Não sei se dá para vocês verem. Não caiu aqui minhas coisas. O livro é todo desenhado. Desenhos do Rafael Coutinho. Ele tem um... Ai, uma HQ. Eu esqueci o nome agora. Bem conhecido. Então eu tenho vários desenhos dele aqui. Eu vou fazer uma resenha desse livro. É bem diferente do filme. Eu já tinha lido o filme Forte Gap. E eu achei, tipo, bem diferente. Outra coisa que eu peguei, eu peguei um livro. Alegria do Evangelho. Do Papa Francisco. Eu gosto muito dele. Então eu já estava bem curiosa para ler esse livrinho. E assim também para ler eu faço um breve comentário aqui para vocês. Peguei também da Alif Piquenique na Estrada. Esse livro está muito bom. Eu já comecei a ler. É um livro russo. Acho que é a primeira vez que eu vou ler num livro russo, se eu não me engano. E tem capa dura. O livro está extremamente lindo. Também chegou Batman Criaturas da Noite. Eu já li, eu devorei. Eu vou, já tem vídeo gravado no canal. Vou deixar o link aqui para vocês. É da Mary Lou. Ela acertou em cheio. Eu estava meio assim com aquele preconceito, sabe? Ler um livro do Batman. Mas sério, esse livro precisa virar uma HQ. O livro é muito bom. E Crônicas de Marte. Que eu estava ansiosa para ler. É uma coletânea de contos. E, tipo assim, para quem sabe, sabe que eu adoro, tipo, crônicas de Marte e tal. Me lembrou um pouco do escritor de ficção científica, o Ray Baird Burbin, né? E, sério, gente. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. O meu filho comprou esse livro na escola. Lelinha completa 100 anos. É um livro nacional, né? Foi escrito, desenhado aqui. Sobre uma senhora que completou 100 anos. E ela já está com 102 anos. Ele estava me contando que a senhora foi na escola dele e tal. E ele pegou o autógrafo e tal. E ele adorou. Foi bem interessante. Outro walking habit. Eu ganhei o... Eu recebi. Eu tenho que fazer uma resenha aqui para vocês. É uma HQ nacional. Eu achei bem interessante. É o conceito que vocês aplicaram aqui. Em breve, então, eu trago uma resenha aqui para vocês. É uma HQ bem pequenininha, mas que eu gostei bastante. Agora, vamos... Ah, chegou também. Isso aqui está até difícil de carregar. Meu primeiro ônibus. Eu nunca sei falar se eu estou falando certo ou não. Mas ele é enorme, gente. Vocês não têm ideia de como isso é grande. Sério, eu estou apaixonada. E, tipo assim, eu comecei a ler. Mas eu li só as primeiras páginas. O meu inglês não é tão bom. E eu estou sofrendo um pouquinho. Mas, assim que eu ler, eu trago um vídeo para vocês. Ou eu trago um vídeo antes de eu ler mesmo. Porque eu preciso muito falar sobre ele. Se eu for ficar falando aqui, eu não vou parar. Aí, também chegou as coisas da Saraiva. Eu falei isso com 50% de desconto. Então, tem muita coisa. É... Blamey, 6. One Punch Man, 10. Blamey... Esse é o 7. Ah, Harry Potter. A Criança Amal Bissuada. Fazia tempo que eu queria ler. Parte 1, parte 2. Finalmente, eu comprei. E assim que eu li também, eu trago um vídeo aqui para vocês. Paladinhos da Marga. Eu completei, então, agora. Estou com os 4. Visão. Todo mundo falou muito bem dessa HQ. Eu estou ansiosa para ler. Ghost in the Shell. Volume 2. Book in the Moon, volume 3. Esse é o Yellow. Hoje é o último dia do resto das nossas vidas. Eu estava folheando. Eu achei bem interessante essa HQ. Me recomendaram muito essa história. E a edição da editora Martin Fontes é uma edição bem simples. Tem uma capa cartonada fininha. Não tem nem orelha, nem nada. É uma edição cara, que eu dificilmente vejo em promoção. Mas, como recomendaram a história, eu acabei comprando para conhecer. Mad Hunter, da editora Intrínseca. Eu assisti o seriado, né? Desde então, eu estou curiosa para ler o livro. Gotham. Ai, finalmente, eu vou ler esse seriado. Eu estou com o volume 2 e 3. Então, eu vou ler o 1. Na sequência, eu vou ler o 2 ou o 3. Tomara que eu goste. E aí, depois, se eu gostar, eu vou atrás do volume 4. E, finalmente, chegou o Demolidor, meu queridinho da Marvel, revelado. E aí, agora, eu tenho que ir atrás dos outros volumes dessa coleção aqui. Eu não sei se vocês já leram ou não. E... Ai, Harry Potter. Gente, que livro lindo. Eu já fiquei, acho que, horas e horas e horas folheando só o livro sem ler. Eu não sei se vocês falam assim, mas eu começo a folhear o livro. Eu não consigo parar, tipo, sem folhear tudo. Mesmo que eu não esteja lendo. Mas é um livro com muitas imagens. Para quem conhece a série, né? O livro, o filme. É muito interessante. Não sei se vocês estão conseguindo mostrar ou não. Eu deixei solto. Isso aqui é aquele que vem atrás. Eu mostrei no unboxing. Eu tenho muitas imagens. Eu acabei ficando folheando, olhando tudo. Sério, esses livros são encantadores. São muito lindos. E também chegou, então, esse livro, Light Novel, Rezero. É... Começando a Vida em Outro Mundo. É um livrinho pequenininho, gente. Ele é muito pequenininho, mas tem 400 páginas. Então, ele é grossinho. Eu preciso ler também e fazer um vídeo aqui para vocês. Será uma das minhas leituras no mês de abril. E no Yashiki, volume 4, esse mangá é excelente. Pena que veio em papel jornal, mas a história é muito boa. E eu estou gostando muito, 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 muito mesmo. Será a Fof the Angel. Eu não sei se vocês estão acompanhando ou não. É... Eu gostei muito desse mangá. É muito bom. Pokémon Yellow, volume 4. One Punch Man, volume 11. Blemming, volume 4. Eu comprei repetido esse mangá. Sorte que eu acho que eu vou conseguir vender. É... Blemming, volume 5. Ah, chegou também esse livro fantástico. Gente, que maravilhoso. Da Brumas de Arvalon. É... Eu gosto muito, né, da saga de Arthur e tal, né. Eu gostei muito... Eu gosto muito de ficção histórica. Então, fazia tempo que eu queria ler esse livro. E essa edição está enorme. E eu gostei demais, gente. Vocês não tem noção de como que isso está lindo. Isso aqui é um livro da Editora Planeta. Eu peguei... Lobo Solitário 4. O novo Lobo Solitário. O novo Lobo Solitário 5. O Lobo Solitário 4. Pra quem não sabe, as duas telas estão sendo lançadas juntos. A Panini está lançando o Lobo Solitário. E o novo Lobo Solitário, que é com o filho do Lobo Solitário. É... Cabaleta do Seu Dia, Cuscan, Zenban, volume 5. Eu preciso fazer outro vídeo desse mangá. É... Eu sei que no dia que eu fui fazer o volume 1... Eu tenho até que tirar o vídeo do canal. Eu falei tudo errado. Sério, eu errei o nome da Kaori. Eu falei Saori. Saori, eu falei Kaori. É... Tudo. Eu falei tudo errado. Vocês não têm ideia. É como se eu não conhecesse o mangá. Sério. Ficou muito ruim o vídeo. Aí você chegou ao volume 5, volume 6. É... Tolkien. A Árvore e a Folha. Eu meio que me arrependi de comprar esses livros da Martin Font. Eles são caros. É difícil de achar. E a editora Happy Collins vai agora publicar toda a obra do Tolkien aqui no Brasil. E eu não sei se eu vou resistir. Eu não vou acabar comprando deles. Peguei esse do Papai Noel. Esse livro eu quero ler em dezembro. Mas eu já comprei agora. Porque no final do ano passado eu não encontrei esse livro. Estava muito caro. Eu acho que o preço de capa dele é 58 reais. E eu nunca vejo esse livro em promoção. Como teve esse desconto na Saraiva de 50%, eu acabei comprando. Vale demais a pena. Mas, tipo... Eu tenho uma folha especial. Eu achei que desenho e tal. Valeu demais com desconto. Porque senão não valeria. Outro Homem de Armas, o Terry Pratchett. Essa série, né? Eu sou apaixonada por esse autor. Eu tenho que trazer os vídeos. Vídeos dos vídeos dele aqui. E, finalmente, um ponto de Aya, que eu queria muito ler o ano passado, da editora Foco. Saiu uma série, né? Baseada nesse livro. E eu vi muitas pessoas falando que eu quero muito, muito, muito ler esse livro. E, novo Lobo Solitário, volume 3. Esse também é Comprei de Pichiro. Vai ter mais algumas coisas aqui. Novo Lobo Solitário, volume 2. Shrack of Dandy, volume 4. Hunter x Hunter, volume 34. Katsura Akira, volume único. Penites Completo, da editora LPM. Nossa, esse é muito lindo. Eu li agora no mês de março. Fui lendo um pouquinho por dia. E valeu demais a leitura. Depois eu tenho que trazer um vídeo aqui pra vocês. E o livro do chá. O que mais? Eu acho que é só. E o livro do chá, do editora Liberdade. Então, eu acho que foi isso. Meu book haul do mês de março. Eu acho que deu quase 20 minutos de vídeo, né? Eu sei que é muita coisa. Eu tentei fazer algo bem misto. Eu tô com um pouquinho de casa de editora aqui. De mangá, temos a New Bob, a JBC, a Panin. De editoras, temos a editora Vec, Morro Branco, editora Flameta, editora Liberdade, editora Robo, Intrínseca. Eu quero trazer sempre coisas novas aqui pra vocês no canal. Eu vou reformular certinho. Eu espero que vocês gostem de como o canal vai ficar. Eu assisto sugestões. E vou também trazer em breve um super sorteio. E eu quero muito que todos participem. E também só então, acho que é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. E deixe aqui embaixo se vocês querem ver, resenha aqui primeiro aqui no canal. Que aí eu vou colocando prioridade assim. Os primeiros que eu vou lendo já vou resenhando aqui em vídeo pra vocês. Então é isso. Beijos. Até mais. Tchau.